Achei que seria fácil te esquecer, mas Porra, tá a doer Sinceramente ou não, fui sincera Só paguei pela mesma moeda Me traz-te, ué, sem madeira Só queria ser feliz, ei Algo eu que te amei, juro que Não tô a entender, baby Tá a doer, mas confesso que eu quero voltar Por favor, me diz que dessa vez vais voltar Eu te amo tanto, eu te amo tanto Tá a doer, mas confesso que eu quero voltar Por favor, me diz que dessa vez vais voltar Eu te amo tanto, eu te amo tanto Fantiga-se, ué, mas ok, não tema Que vamos a voltar, mas dessa vez fica quieta Eu não posso ficar sem você Tá difícil esquecer tudo o que você faz, baby No, no, não, 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 não Volta amor, mas antes muda por favor Baby, no, 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 no Volta amor, mas antes muda por favor, por favor Baby, ei Tá me doer, mas confesso que eu quero voltar Por favor me diz que dessa vez vai mudar Te amo tanto, eu te amo tanto Tá me doer, mas confesso que eu quero voltar Por favor me diz que dessa vez vai mudar Te amo tanto, eu te amo tanto Baby, oh, 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 oh Baby, pensei que devia estar Estava certo Baby, confesso, oh, oh, oh Sinceramente, tu tenta ir, mas não meu Eu não sei o que você me deu Quando lasa o meu rastro, tiquita, tiquita Vem pra cá, tu pode me levar Vou te amar como nunca te amei Mas confesso que eu quero voltar Por favor me diz que dessa vez vai mudar Te amo tanto, eu te amo tanto, eu te amo tanto Eu te amo tanto, eu te amo tanto Baby, confesso que eu quero voltar Por favor me diz que dessa vez vai mudar Te amo tanto, eu te amo tanto Baby, confesso que eu quero voltar Te amo tanto, eu 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 te